Já eu volto com mais participações, mais mensagens, porque também os nossos telespectadores, amigos e amigas, são prioridades aqui ao longo da programação. Começaram hoje as obras ali na Rua General Osório, em Cascavel. Essa é uma prestação de serviço que a gente traz aqui pra você, motorista. Atenção, motoristas! Tem trecho interditado nessa rua. O trânsito está impedido por pelo menos 10 dias. Será impedido por esse período para o recapiamento do asfalto. O serviço está sendo feito no trecho que fica entre as ruas Santa Catarina e Maranhão. Olha só, muitos profissionais aí na rua trabalhando então no asfalto, trabalhando nessa tubulação também, a parte hidráulica sendo refeita neste ponto, tudo pra garantir então o serviço de qualidade. Por isso, nos próximos 10 dias, General Osório ficará interditado. É preciso que você redobre os cuidados ao passar por esse trecho ali. Combinado? Fica bem aqui no centro, né? Então, atenção você, se puder pegar uma rua alternativa, é o ideal pra não enfrentar nenhuma dificuldade.